No capítulo de hoje, vamos apresentar a janela Minhas Informações para auxiliar você que acabou de começar ou está pensando em começar a jogar Black Desert Online. Na janela Minhas Informações, você encontra diversos dados sobre o seu personagem, suas conquistas e avanços no jogo. Para acessá-la, você pode abrir o menu, escolher a opção Personagem e, então, Meus Dados, ou ainda, você pode abrir essa janela por meio do atalho P. Vale ressaltar que quando você abre a janela Minhas Informações enquanto está montado, uma outra aba se abre com as informações da sua montaria. Mas como temos planos para um vídeo somente sobre montarias, vamos deixar isso para explicar um pouco mais para frente. A janela Minhas Informações conta com seis abas. Na básico, você consegue ver dados básicos, quanto tempo da sua vida você consumiu nesse jogo, e também encontra a foto do seu personagem e uma opção para alterá-la. Abaixo, temos informações sobre sua fama de combate, sua fama de habilidades de vida, sua fama especial, que é relativa a pontos de contribuição e conhecimento, e, por fim, sua fama de família. De acordo com seus pontos de fama, você ganha bonificações diárias. Logo, o par combate, vida e pontos de conhecimento e contribuição em todos os seus personagens, te concede bônus diários maiores conforme você cumpre os critérios estabelecidos. Abaixo da fama, você encontra informações sobre o seu estado, podendo verificar seu karma, que define se você é um perigo ou um good guy, digamos assim. Também tem sua reputação marítima, seus pontos de energia, pontos de contribuição, pontos de habilidade, performance, chances de aprimoramento de item, e o seu zodíaco, que é o tipo de personalidade que você escolhe para o seu personagem quando você está fazendo ele. Aqui, você pode escrever uma biografia, que fica aparente caso algum player chegue próximo a você, libera o mouse com o control e aperte nessa opção aqui, que também pode ser ativada com um F6. Aqui na direita, temos informações sobre combate e sobre suas habilidades de vida. Começando com o combate, aqui temos três marcadores relacionados ao seu condicionamento. O primeiro é a respiração, que determina a sua estamina. Quanto maior o nível da sua respiração, maior o tempo que você é capaz de correr. Para aumentar seu nível, basta que você ande, ande, mas ande muito mesmo. E pronto. Correr também serve. Se você quiser, tem como upar a respiração com o jogo minimizado. Você pode marcar uma rota de ida e volta dentro de uma zona segura, e deixar o seu personagem lá andando por horas e horas e horas. Para mais informações sobre configuração de rota de ida e volta, verifique o nosso vídeo sobre o mapa mundial. Além da respiração, temos o status força, que te possibilita aumentar a quantidade de carga que você é capaz de carregar. Para upar força, você pode fazer a mesma coisa que eu acabei de sugerir para a respiração. Mas nesse caso, você vai ter que caminhar com um pacote pesado nas costas, comprado com os comerciantes em qualquer cidade. Basta comprar qualquer item de comércio, criar uma rota de ida e volta, e começar o deslocamento automático por horas, enquanto você assiste a sua aula, limpa a sua casa, ou perde alguns PDLs aí jogando logo. O terceiro status é a saúde, que reflete a quantidade de vida que você tem e pode ser upado com comidas. Até hoje eu entendi, qualquer comida pode upar saúde, mas algumas têm isso como efeito específico. Essas comidas não compartilham do tempo de espera de consumo com as demais comidas, então você pode sempre que lembrar de comer uma refeição normal, e uma dessas que tem como foco expandir a XP de saúde, que com o tempo você vai ficando com mais vida total. Para adquirir essas comidas, você pode comprar no mercado mundial, ou você mesmo pode fazê-las. Cuidado quando for fazer ou comprar alguma refeição, pois nem todas podem ser consumidas por você. Algumas são específicas para trabalhadores, por exemplo. Então, para não correr o risco, sempre leia a descrição do prato antes, ou procure ele nas notas de produção para ter mais informações. Abaixo do condicionamento, temos o potencial de ataque, movimento, acerto crítico, pesca, coleta e sorte. No caso, essa sorte diz respeito à obtenção de item. Todos esses atributos aumentam com o nível de seu personagem, e podem ser modificados pelo consumo ou equipagem de um item ou os dois. Terminamos aqui com as informações de combate, que também sofrem influência de itens e do seu nível. E que, apesar de aparecer também na janela do inventário, aqui aparece com mais detalhes. Mudando para as informações de vida, aqui você acompanha a evolução de todas as suas habilidades de vida, consegue ver o ranking dos mais bem conceituados life skillers, por categoria e também por servidor, e pode obter mais dados clicando em descobrir mais. Ao clicar nesse botão, você é direcionado para a última aba da janela Minhas Informações, onde encontra informações mais detalhadas sobre as habilidades de vida, sobretudo sobre coleta e processo. Como as habilidades de vida são várias, e cada uma delas tem as suas particularidades, falaremos em vídeos específicos. Na segunda aba, temos os títulos, que são conquistas ganhas por feitos específicos, e se dividem nas categorias mundo, combate, vida e pesca. Conforme você ganha títulos, consegue aumentar a sua sorte, sua energia e seu ganho de XP. Aqui você pode ver a porcentagem de títulos que possui por categoria, e aqui consegue ver os nomes de todos eles. Clicando nos nomes, você tem mais informações sobre cada título, e pode escolher o mais divertido, ou o mais imponente, para aparecer sobre a sua cabeça, e assim você expressar a sua individualidade para os demais. A terceira aba é o seu diário, que mostra quando obteve os títulos mostrados na aba anterior. A quarta mostra seus desafios. Basicamente, ela mostra as recompensas que ganhará quando cumprir determinados objetivos, as recompensas que ganhará por tempo de jogo, as recompensas que ganhará por jogar durante eventos, e as missões concluídas. Por fim, temos uma aba para recompensas, que mostra tudo o que você já pode recolher por ter cumprido com todos os objetivos das abas anteriores. Finalizando, temos a aba sobre suas conquistas, que podem ser mostradas de acordo com diversos períodos. Um dia, uma semana, um mês, e o referente é todo o período que você já jogou, mostrando a quantidade de monstros derrotados, itens pescados, espólios obtidos, em quantidade e em peso. E... eu acho que isso é tudo. Espero que as informações tenham sido úteis, e que você esteja ansioso ou ansiosa pelos próximos vídeos que nós estamos prometendo. Black Desert é um jogo muito complexo, e as informações sobre ele são um tanto dispersas e, por vezes, imprecisas. Então, se eu deixei de fora desse vídeo alguma coisa importante, deixe aí nos comentários para me ajudar, e ajudar também quem é novato nesse universo. Obrigada por me acompanhar nessa história, e até o próximo capítulo. E aí